Fala galerinha bem vindos ao canal GAMESON e mais um primeiras mais um primeiras impressões Xbox 360 com o jogo Halo 4 certo eu vou cortar as animações porque sabe né o jogo fica grande Aperta aqui ou vamos pulando aqui Pronto o jogo tá começando a parte legal é que o jogo é totalmente em português Esse jogo aqui ele tá tendo esse tipo de jogo ele dá um erro de falha na autorização de disco Então pra isso eu tenho que botar uma música pra ficar rodando com o modo mudo Aí aparece a Cris avizinho ali logo no começo porque se eu não botar vai dar aquela falha Então aqui a gente vai ter o breve tutorial do jogo esse jogo tá muito lindo cara E tipo assim eu tô jogando o jogo no Easy Cap mano tá bem da hora pequeno tutorialzinho básico como eles sempre fazem Eu até comprei uma coisa bem legal tipo assim no controle ele não tem a borrachinha daqui Aí eu comprei essa borrachinha achei que é de controle de PS2 mas ele se ouviu por controle do Xbox que ficou bem legal quebrou um batom e um galho Então bora começar a jogar Então bora começar a jogar Ok a gente chegou nessa partezinha aqui é muito legal pros lados Ahn acho que é o X Acho que é o X As letras aqui estão bem pequenininhas então eu não consigo ler quase nada Pera aí Cheguei ali Aqui acho que é pra cá O ruim é que essa borrachinha fica um pouquinho folgada O que é que faz aqui ó A mira aqui Onde é que bota a mira nesse treco Bate Ok Aqui não é mira Aqui é só um zoom Aqui corre beleza Ele não tem botão de bota a mira Quatro anos sete meses dez dias Alguém já deveria ter nos encontrado O mal é que esse aqui ele não pega multiplayer quatro pessoas ele só pega o multiplayer online Pera aí A única parte ruim é essa Vai Porra O que é isso? Não sei mas deu merda Viu alguma merda Viu alguma merda A plataforma está muito distante Está logo acima de nós Ahn Tô no caminho certo ou não tô no caminho certo aqui Tô no caminho certo O elevador parece bem fechado Aqui é ponte de controle Aqui é um NSC Ok ponte de controle Vai pra onde? Aqui Aperte para... Certo Cuidado Tia, cuidado! Certo! Ah, caceta! Volta! Porra! Vai! Ah, ele olha pro lado na hora de pular Aqui, olha, ele olha pro lado na hora de pular O que? Aqui, olha! Me dá tipo aquela dicasinha Bate! Bate! Pensei que tínhamos feito uma treva pro Scovener Pode acontecer muita coisa em quatro anos Mas ele não deve estar sozinho Temos que tomar cuidado Por enquanto não tá sendo muito complicado Porque o caminho tá sendo bem O caminho tá sendo bem fechado Mas o legal é que ele não tem certa guia Pelo menos até agora eu não vi Oi! Ai, carai! Você que era amigo Carai, agora o mapa agora tá cheio de bichinho no mapa Uai, bichinho Manição Manição Quase Ai, tem um bocado ainda Ai, carai! O mapa não tem botão de mira Uai! Droga! O botão de mira Joga granada Cara! Eu não entendo o que você fala Fala em meu idioma O que é isso aqui? Pera aí Eu vi alguma coisa aqui Uai! O que é isso? Uai! Por que eu troquei de arma? Ah, tá! Entendi Ah, o life ele enche de novo Pera aí Pera aí Tem mais um bichinho aqui pra eu matar Aonde? Aqui Volta! Não corre não! Beleza! O que é que a gente faz agora? Onde é que faz isso? Será que é isso aqui em cima? Deixa eu ver se é isso A boa notícia é que esses Covenant não estão vestidos como soldados padrão Beleza! Vai ver que apenas encontramos uma nave de resgate perdida Droga! Ou então encontramos uma fronta de verão completa Eu fico apertando um botão de mira sem querer Talvez eles não tenham os reconhecidos Opa! É uma possibilidade Nave planqueando O que é que é isso? Inimigo! 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 Guarda a arma Outro bichão grande Bichão grande Pega o bichão grande Cadê? Vai! Me esconde Caramba Eita que mira ruim Meu Deus Que mira ruim Você tá louco? Nave planqueando Beleza! Troca de arma Ele vai vir aqui ó Cheio de bichinho Venha Droga! Droga! Pipoca! Ai! Morre de novo! Morre de novo! Morre de novo! Não! Corre! Se esconde! Pronto! Ai! Ai! Coçando! 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 Vai! Parece que tem um negócio tipo um escudo Um escudo não Oita falta dois Cadê? Fala de correr Fala de correr caralho Vai! Gente! Beleza! Tipo o que? O elevador em curso de interceptação Vamos para os elevadores Onde que fica o elevador? E tínhamos sistemas de armas ativados? Sim! Mas já que a nave foi partida ao meio Não teremos acesso às estações de armas Teremos que lançá-los manualmente do lado de fora Onde é o elevador? Pera, veio alguma coisa aqui Aqui Apareceu um negócio ali me ensinando o caminho Que legal Eu já tava perdido Bem aqui Sim, e agora? Elevador fecha Cara! Acho que o vídeo já tá grande Caramba! Tá ligado? Então eu vou tá querendo encerrar o vídeo por aqui Ele já deve tá Com uns 10 minutos Espero que esteja nessa faixa Vamos só ver o que tem aqui agora Abriu! Bora! Abre! Opa! Caramba! Porra! Burro! Toda hora aperto o... Opa! Caramba! Aí ó! Por enquanto ele não tá muito difícil Ele não quer pra fazer Porque... Opa! A faixa Eu tô sendo bem meio que tipo um túnel Então... É ladrão! Vai! Quase que eu não aguento Troca de arma Beleza! Então esse segundo tá encerrando o vídeo por aqui Eu achei ele mó da hora cara Nunca tinha jogado Esses ralos novos Eu joguei uns ralos antigos E era bem esquisito Não sei se era meu PC Que era rango e não rodava bonito Mas esse aqui tá muito legal Eu vou ver se eu pego outro ralo Não se pega com quatro pessoas locais Supondo que não os ativem O míssil será uma boa surpresa Então é isso aí Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal E a gente se vê em breve Valeu!